Essa é a dona Arinda Capixaba de 76 anos, nossa vovózinha que fechou as portas para a Covid, mas manteve o coração aberto para a solidariedade. E assim eu faço o trabalho, o trabalho de Deus, porque eu falei, sempre falo com a minha família, que eu quero deixar para eles o amor de Deus e o amor ao próximo. Ela que por mais de 20 anos trabalhou na Ação Solidária Adventista, a ASA, precisou se confinar. E aí veio o dilema, como continuar ajudando sem sair de casa? Foi então que a dona Arinda teve a ideia de improvisar uma corda para subir e descer doações. Mas na pandemia eu tive uma, assim, uma luz divina, que foi tipo assim, eu não posso mais estar em contato com as pessoas, ir atrás das pessoas e visitar e conversar. A história da dona Arinda impressionou tanto que foi parar na imprensa local. Quem que é essa vovózinha de 76 anos que, mesmo isolada, descobriu uma forma de manter a solidariedade viva? Com roupa, alimento e, claro, seu delicioso pão. Não tem motivo para ela deixar de ser solidária. Vamos conhecer, né, a nossa vovó Rapunzel é mais conhecida como dona Arinda. Bom, e como nem só de pão vive o homem, fomos a Soretama. Lá, a Darlene também encontrou um jeito de dar suporte, não só assistencial, mas espiritual à igreja, mesmo na pandemia. Fiquei um pouco preocupada, né, porque a necessidade é grande das pessoas conhecerem do amor de Deus. Então, depois de orar e pedir muita direção a Deus, eu tive, né, o Senhor colocou no meu coração esse desejo de ter um estudo online. Tudo pelo WhatsApp. O trabalho com os interessados começou desde o evangelismo do Ministério da Mulher no ano passado. Ao disparar no WhatsApp quem teria interesse em estudar a Bíblia, cerca de 40 pessoas atenderam ao convite. Esse estudo acontece uma vez por semana, todas as terças-feiras, às 19 horas, e nós combinamos, né, previamente, gravamos todo o estudo em áudios e, no momento, nós interagimos uns com os outros no grupo WhatsApp. Depois, ela envia o arquivo para o grupo e pronto, missão cumprida. Assim, ela já concluiu dois estudos bíblicos. Além disso, ela faz chamadas online para manter o relacionamento com seus irmãos na fé e, com todo o cuidado, os visita para saber se precisam de algum suporte físico ou até mesmo espiritual. Existem inúmeras formas de testemunhar, né? Podemos fazer uma chamada, podemos ligar uma chamada de vídeo, podemos enviar uma mensagem, podemos orar por telefone, podemos enviar um cartão, podemos fazer uma visita à distância pelo portão. Então, existem inúmeras formas, né? Não é porque estamos vivendo esse momento complicado de distanciamento que vamos nos fechar, né? e deixar de falar do amor de Deus. É nesse momento quando as pessoas mais precisam de esperança.